Foi nascido e criado na roça Já denota meu jeito de ser Meu estilo caipira, não nego Comigo carrego o que pude aprender A mão grossa no cabo da enxada Foi moldada até calejar Já pequeno aprende no eito Preguiça é defeito, bom é trabalhar Eu aprendi e verá cada dia A alegria onde ninguém vê Com a lua num dedo de prosa Tocando viola posso me entender Pranto e colho é minha cultura Pra fartura depois festejar Espalhado aqui no sertão O amor pelo chão é que faz geminar Vejo o sol nascer E virá espalhar Nem posso me ver Em outro lugar Vivo enraizado Neste sagrado chão que nasci Sou cifrão de tudo Este é o meu mundo Sou feliz assim Sou cifrão de tudo Este é o meu mundo Sou feliz assim Não tem luxo aqui E é costume Se assume do jeito que é Não existe disfarce ou mentira Que seja a vida como Deus quiser Que o tempo seja meu amigo E comigo passe devagar Que ainda muitas primaveras Aqui nessa terra eu vejo a chegada Vejo o sol nascer E vida espalhar Nem posso me ver Em outro lugar Vivo enraizado Neste sagrado chão que nascer Sou cifrão de tudo Este é o meu mundo Sou feliz assim Sou cifrão de tudo Este é o meu mundo Sou feliz assim Este é o meu mundo Sou feliz assim E eu vou te ver Legenda Adriana Zanotto